A Expo Revestir, a Fashion Week da Arquitetura e Construção, completa 15 anos agora em 2017 e vem com muitas novidades para surpreender decoradores e arquitetos. É claro, os empresários também. A feira firmou-se como palco para as principais marcas do segmento de arquitetura e construção, revelando tendências, expectativas e novas tecnologias, sendo o maior acontecimento nos segmentos de cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro, além de rochas, ornamentais, mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios e vítreos. A Expo Revestir acontece de 7 a 10 de março em São Paulo. E é claro que estaremos lá para poder registrar todas essas novidades e apresentar para você. E falando ainda em revestir, o Grupo Passeio vai marcar presença na Expo Revestir, com um stand para apresentar todas as novidades e tendências em revestimentos cimentícios, que é a marca deles. As peças são fabricadas a base de cimento, oferecem alta resistência e durabilidade. A marca Passeio já se tornou queridinha entre decoradores e arquitetos e atende a um público cada vez mais exigente. E mais uma novidade, hein? O diretor comercial do Grupo Passeio, Ricardo Chamelletti, acaba de inaugurar um showroom da marca em Miami. Vida longa, Passeio!